Olá estudantes da primeira série, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre o Império Bizantino. Eu sou o professor Eduardo, estou aqui com o nosso intérprete Kelvin e vamos então ter essa viagem no tempo, vamos voltar lá no tempo e entender como que a gente teve essa ruptura do Império do Oriente com o Ocidente e a partir daí então o Império Bizantino ali, o Império Romano do Oriente também assim chamado. Então vamos ver qual que é o nosso objetivo durante essa aula analisar as principais características sociopolíticas e culturais do Império Bizantino também chamado de Império Romano do Oriente porém a gente vai tratar ele como Império Bizantino aqui nesta aula para a gente não confundir muito a nossa cabeça, tá? Então você lembra quando e por quem o Império Romano foi dividido entre Oriente e Ocidente? Então a gente vai ter essa divisão do Império Romano lá do Oriente com o Ocidente mas quando e por quem? O território é dividido em duas partes pelo Imperador Teodósio e vai ser lá no ano de 395. O lado ocidental estava sofrendo com constantes invasões dos bárbaros assim chamados pelos romanos, os povos germânicos e uma das medidas para a proteção ali, para o Império Romano continuar existindo digamos assim, vai ser essa divisão. Justiniano, aqui só para a gente entender quem que foi Justiniano ele é o imperador importante do Império Bizantino. Vocês já ouviram falar alguma vez de Justiniano? Vocês sabem da influência de Justiniano? Se ele tem uma influência até os dias de hoje? Será? Aqui a gente tem um mosaico de Justiniano do século I uma característica das igrejas, principalmente do Império Bizantino é essa questão dos mosaicos, as artes a gente vai ver um pouquinho melhor isso. Pessoal, atualmente os códigos de leis presentes em nossa sociedade podem sofrer alterações para que as leis estejam sempre de acordo com as necessidades da sociedade. Vocês sabiam que isso é uma herança do Império Bizantino? Inclusive, o nosso querido ali que a gente viu no mosaico Justiniano. Mas onde que está localizado então esse famoso Império de Bizâncio Império Bizantino? Aqui a gente tem no mapa, a gente pode ver a tamanha extensão desse Império e a gente já viu o Justiniano ali logo de cara e a gente vai ver que ele é um dos imperadores mais importantes desse período do próprio Império Bizantino. Aqui a gente tem o território antes do Justiniano, principalmente a partir da sua ruptura e posterior, quando a gente tem as conquistas do próprio Justiniano como imperador. Então aqui, em laranjado, essa cor laranjada era antes e posteriormente com o Justiniano a gente tem diversas conquistas. Inclusive, ele vai conquistar muitas regiões ali no próprio Ocidente em que se havia sofrido invasões bárbaras. Tamanha a importância do Justiniano. E a cidade de Constantinopla? Essa cidade vai ser a capital do Império Bizantino e ela era uma cidade muito interessante da gente estudar. Ela é batizada por Constantino, por isso Constantinopla, lá o Imperador Constantino, que vai se converter ao Cristianismo, que vai mudar a capital para Constantinopla, que antes era a cidade de Bizâncio, até por isso o nome de Império Bizantino. E a cidade era conhecida como Porta do Oriente. Por quê? Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui que o professor preparou para vocês. A gente está aqui, Constantinopla, essa bolinha laranja aqui, amarela. E aqui, pessoal, aqui de um lado a gente tem o Oriente e aqui o Ocidente. Aqui é uma passagem, é a Porta do Oriente. Constantinopla se torna uma passagem, uma questão para rotas comerciais, ela se torna muito importante. Então, para passar mercadorias para o Ocidente, vindo do Oriente, tem que passar por Constantinopla. Constantinopla vai ser, então, chamada dessa Porta do Oriente, tamanha a importância comercial que ela vai ter para a época. E a cidade era protegida, ela tinha uma grande muralha, muito conhecida também. Inclusive, a gente tem aqui, o professor trouxe uma imagem aqui, a muralha e a torre tedosiana, tedosiana lá do período de Teodósio. Muito interessante. E ela também tinha a questão de proteção, que ela era cercada por mares ali. A gente tem três lados da cidade vão ser cercados também por mares. Então, também a gente tem a questão marítima na cidade, o comércio marítimo na cidade muito forte. E ela contava também, por exemplo, como umas cisternas. Isso era uma construção muito revolucionária para a época, pessoal. Uma cisterna aqui da Basílica, ela é próxima de uma basílica muito importante lá na cidade de Constantino. E era uma construção muito engenhosa para a época, muito interessante. Caso algum aqueduto fosse destruído por um inimigo, eles tinham uma cisterna. Então, servia até como uma proteção também para eles ali. a cisterna onde fica a água, armazenação, armazenamento de água, tá, pessoal? Então, escreva um parágrafo apontando as principais características da cidade de Constantinopla que mais lhe chamaram a atenção. Então, você pode escolher, sei lá, as construções ou até a questão da Porta do Oriente. Vocês que escolhem. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, o que mais chamaram a atenção de vocês da cidade de Constantinopla? Eu vou colocar o que mais me chama a atenção da cidade de Constantinopla, tá? Então, a cidade de Constantinopla era muito importante para a ligação tanto cultural como comercial entre o Oriente, a parte oriental, a cultura oriental, e a parte ocidental, né? Recebendo pessoas de diversas partes do mundo, porque como é uma cidade comercial, então muitas pessoas vão usar de rotas comerciais ali, né? Isso vai influenciar a cultura. A gente vai ter várias culturas ali rodeando aquela cidade. Isso é muito interessante, né? E, além disso, ela via construções colossais, né? Como as cisternas, né? Que tornava ainda mais segura a própria muralha. A gente tem a Basílica de Santa Sofia também, que é uma igreja fantástica construída ali em Constantinopla. Então, é muita coisa interessante para a gente estudar dessa cidade. Mas agora chegamos, então, no famoso Justiniano. Quem que é esse cara? A gente já viu que ele é um imperador. Mas o que ele fez de tão importante, assim, para a gente estar tratando de um imperador aqui, no meio de tantos imperadores que o Império Bizantino teve? Então, ele era considerado, primeiro, o imperador, né? Em Bizâncio, ele era considerado o representante de Deus na Terra. A gente tem um termo aqui que vai ser utilizado lá em Bizâncio. Pessoal, aqui a gente não está tratando tanto de religião, mas a religião é muito presente nessas sociedades, tá? Ela é muito importante, tanto lá para o Ocidente quanto para o Oriente. Ela vai determinar muita coisa, até a questão da política de ambos os impérios, né? A gente tem o termo chamado de César o Papismo. O que era o César o Papismo? O poder, tanto o poder religioso quanto o poder político, estava concentrado na mão desse imperador. Então, o César, né? Esse poder político e papismo, né? César, o papismo, aí o poder religioso, né? Diferente ali que a gente vai ter o Ocidente, né? A gente já tem uma constituição ali da Igreja Católica, do Ocidente e tudo mais, bem estabilizada, né? E ele também era uma autoridade, obviamente, em assuntos como guerra, administração, né? E, obviamente, como eu já falei, nos religiosos. E o governo do imperador, que vai de 527 a 565, e a esposa Teodora. Por que a gente está falando da esposa dele? A esposa dele também vai ser muito importante para a história do Império Bizantino. Vai marcar a história deste Império. Então, sobre o governo do Justiniano, o Império vai se expandir em vastas áreas, como a gente viu lá no mapa. Lembra? O primeiro mapa que a gente viu, após Justiniano, ele vai se expandir muito. Mas por que isso vai acontecer? Porque ele vai ter uma autoridade muito forte. E como que ele vai conseguir essa autoridade? Vamos ver aqui, ó. Porque vai ocorrer a Revolta de Niquel, a Revolta de Nica, tá? Essa revolta, pessoal, só para a gente entender o contexto. Se no Ocidente a gente tem o Coliseu, aqui no Império Oriental a gente tem os hipódromos, as corridas de cavalo. E lá a gente tinha, nessas corridas de cavalo, a gente tinha o time azul e o time verde. O time azul representava mais a elite, o time verde mais a população em geral, que também era uma questão muito política, tá, pessoal? Não envolvia só o esporte, mas também a política. E, por algum motivo, essa população ali, que já sofria algumas coisas ali, por causa da autoridade forte do Justiniano, né? E também porque na corrida o Justiniano vai acabar influenciando ali com seu poder, ele estava com a Teodora assistindo a corrida, a população vai se revoltar. E essa revolta, o Justiniano, ele teve a ideia de sair, fugir dessa revolta. Porém, a esposa dele, a mulher dele vai impedir. Ela vai falar, não, você tem que ter pulso firme, você é um imperador e tudo mais. E, então, ele vai oprimir essa população. E isso vai gerar uma morte de 35, mais ou menos, né? Segundo os relatos que a gente tem, 35 mil pessoas, 30 mil pessoas ali no hipódromo. Então, vai ter um grande incêndio ali naquele hipódromo e vão morrer todas essas pessoas. A partir daí, o Justiniano vai ter medo, as pessoas vão ter medo de Justiniano. Só lembrar de Maquiavel, né? Melhor ser amado, ser temido do que amado, né? Então, ele vai usar isso, esse temor para crescer, para crescer sua autoridade. E, também, a gente tem o Corpus Juris Civiles. O que é isso, pessoal? O Justiniano, ele vai se utilizar das leis romanas para fazer um próprio corpo de leis para o Império Bizantino, que vai influenciar muito até os dias de hoje. A gente tem uma novidade aqui, por exemplo, que é as novelas. Essas novelas eram a possibilidade de ter novas leis, de criar novas leis, né? Diferente lá das leis, das ositavas e tudo mais, agora ele vai poder acrescentar leis de acordo com a necessidade dele, tá, pessoal? Que o poder é muito concentrado na mão dele. O Código Justiniano vai ser essa junção dessas leis lá, que vem do Império Romano. O Digesto, que é meio que a divisão das leis por áreas, uma coisa mais burocrática, mais complexa. E os institutos, as institutas que vai ser para explicar as leis. Uma coisa mais explicativa para a população conseguir entender de forma melhor a lei, para a lei ser estudada. Então, isso é uma novidade, tá, pessoal? E isso vai influenciar muito até os dias de hoje. Então, além da força de Justiniano, qual outro elemento também era utilizado para legitimar o poder deste imperador? Então, além do uso do exército, o que mais que a gente pode analisar que influenciava ele a ter esse poder legitimado? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. O Código Justiniano O Código Justiniano O Código Justiniano O Código Justiniano E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos analisar, então, aqui a resposta que o professor preparou para vocês. Então, podemos considerar que seu poder também era legitimado pelo que chamamos de Césaropapismo, né? Então, ele tem a influência, ele tem o poder tanto do... O poder Césaropapismo, o poder político, quanto o poder ali da religião, tá, pessoal? Isso legitimava ele como representante de Deus ali na Terra, em que ocorria a junção, então, do poder político e religioso em uma pessoa só, sendo essa a do imperador. Então, isso também ajuda a legitimar o seu poder. Mas e a religião, pessoal? Isso aqui é um tema muito interessante para a gente entender o Império Bizantino. tratava-se de uma sociedade muito cristianizada e muito religiosa, e havia certa relação com o papado. Lá no início, a gente já tinha a Constituição da Igreja Católica no Ocidente e tudo mais, e eles eram católicos no Oriente também. Mas o catolicismo é um pouco diferente, tá, pessoal? Por causa da diferença de cultura. Só que ainda se havia muita relação do papado com, mesmo ocorrendo o Césaropapismo no Império Bizantino, com o Império Bizantino, tá? A arte, a questão da arte era muito presente nas igrejas, né? Tanto de imagens, pinturas, né? Iconografias, a gente vai ter muitas ícones, né? Nas igrejas bizantinas, as igrejas com mosaicos e tudo mais. Aqui, por exemplo, a gente tem a parte interna da Igreja de Santa Sofia, que é uma igreja maravilhosa, uma construção belíssima. Se eu não me engano, foi construída lá no século V, VI. E ela vai ser importante até, posteriormente, a queda do Império Bizantino, em que os turcos otomanos vão utilizar ela como uma mesquita, posteriormente, né? Eles não vão derrubar ela, eles vão ficar encantados e vão usar ela como uma mesquita, né? Em 726, o Imperador Bizantino, então, o Leão XIII, ele vai proibir o culto a imagens. Isso ia de encontro com as ideias da Igreja do Ocidente, tá, pessoal? E a gente vai ter um movimento chamado o movimento iconoclasta. E esse movimento, então, vai surgindo as caladas da noite, vão quebrar as imagens, vão quebrar pinturas, porque eles acreditavam que não se podia pintar, representar Deus através de uma pintura, de uma escultura, tá? E esse movimento, ele vai durar muito tempo ali. A gente vai ter praticamente uma guerra civil dentro do Império Bizantino, por causa desse movimento iconoclasta. Essa tamanha importância da religião e dessas questões. Porém, lá em 843, o Oriente, ele vai voltar, então, a cultuar as imagens, né? A Imperatriz Irene, ela vai determinar, né? Que pode, sim, cultuar as imagens. Só que o cristianismo do Ocidente, o cristianismo do Oriente, eles vão se distanciar cada vez mais. Por exemplo, lá em Bizâncio, a gente tem algumas culturas como o moficizismo, o arianismo, que são teorias, tá, pessoal? Não vou entrar no mérito agora. Mas teorias que diferenciam muito das ideias, até sobre o próprio Cristo, sobre a divindade de Cristo, do que a Igreja Católica já havia entendido como a Trindade Santa lá, a Igreja do Ocidente. E também a língua do Oriente. A gente tem a grega, né? Não se acreditava no purgatório, que era uma coisa que lá no Ocidente se acreditava. E no Oriente, os cultos, eles eram mais emocionais. A gente tinha peças teatrais, né? As igrejas, as cores das igrejas eram muito vivas. Aqui a gente tem uma representação de um ícone, né? Na Igreja Bizantina de São Salvador, né? Lá do século XI, pessoal. E aqui o grande cisma. Com essas questões, então, a gente vai ter a separação da Igreja Ortodoxa Grega e da Igreja Católica Apostólica Romana. Está lá no século XI, mais ou menos. Então, como vai ser essa divisão? A gente vai ter, então, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristólica Ortodoxa Grega com as relações cada vez mais distantes. Então, essas relações cada vez mais vão se distanciar. E no século XI, Ibisâncio também vai começar, então, a sofrer com diversas invasões e não vai pedir ajuda em nenhum momento para o Ocidente, tá, pessoal? Para a Igreja do Ocidente, por exemplo. E com essas invasões constantes, por causa de um vasto território, em 1453 a gente vai ter apenas Constantinopla, basicamente, resistindo. Porém, graças aos turcos otomanos, eles vão conseguir invadir, derrubar as muralhas de Constantinopla porque eles tinham tecnologia, sabe-se que eles usavam a pólvora, canhão. Então, os turcos otomanos, que é outro império que vai se estabelecer, ele é muito grande, vai ser muito importante, ele vai invadir, então, a cidade de Constantinopla, dando fim ao Império Bizantino. Então, pessoal, vamos fazer mais uma atividade aqui? Comparando ambas as igrejas após o sisma, ou seja, após essa ruptura da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, qual podemos apontar que influenciou mais os países ocidentais, como o Brasil? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver, então, a resposta que o professor preparou para vocês. Então, o nosso país, ele sofre influência da Igreja Católica Apostólica Romana, lembra lá os jesuítas na descoberta, na chegada dos portugueses aqui no Brasil? E tendo em vista que a Igreja de Bizâncio, essa igreja ortodoxa grega, ela vai se expandir mais para regiões orientais, como em países da Rússia, até o próprio idioma russo, uma derivação próxima do grego e tudo mais. Diferente das língua latinas também que a gente tem aqui, os países latinos vão ser totalmente católicos romanos, enquanto os países mais ao Oriente a gente vai ter essa influência da Igreja de Bizâncio. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu a localização do Império Bizantino e de sua principal cidade, Constantinopla, ali, chamada de Porta do Oriente, muito importante ali naquele estreito. E o governo de Justiniano e sua importância tanto para o Ocidente como para o Oriente, ele foi importante na questão do corpus de Justiniano, que ele vai resgatar as leis romanas e adicionar novidades para as próprias leis romanas. E também a gente viu o grande cisma entre a Igreja do Oriente e do Ocidente e, posteriormente, o fim do Império Bizantino. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima!